Aqui no Parque Aquático do Lorena Cristina, no centro da cidade, empreendimento da Gomes Júnior, com as últimas unidades à venda. Mas neste vídeo, vamos falar, destacar o Vancouver, em Itajaí, concretando a última laje, Orlando. A última laje. Todas as lajes são maciças, o que dá um conforto térmico e acústico. Também usaremos mantas acústicas, né, para melhorar o barulho entre os apartamentos. Então, nós estamos pensando em todos os detalhes, Márcio. E são só 33 apartamentos, 3 por andar. É um empreendimento exclusivo, não é aquele tipo de prédio pombal em Itajaí. E olha, será feito, está sendo feito com muito cuidado, com muito esmero. Todos os detalhes, a área de lazer contemplando. Salão de festas. Brinquedoteca, sala de ginástica, playground, depois temos bicicletário e um espaço pet. Quando será entregue o Vancouver? A previsão é para julho de 2019, mas a gente vai conseguir entregar antes. Faça um contato. Conheça esse empreendimento e também Lorena Cristina. 3367 1718. Excelente preço, excelente negócio. Gomes Jr.